O sódio é um dos principais fatores de risco para desenvolvimento de doenças. Seu aumento provoca alterações de volume sanguíneo arterial. A sua ingestão é proporcional à excreção. A ingestão recomendada pela Organização Mundial da Saúde é de 2 gramas por dia de sódio ou 5 gramas por dia de sal de cozinha. O som elevado provoca várias doenças, dentre ela a hipertensão arterial. Ela representa um dos maiores problemas de saúde pública nos países em desenvolvimento e no mundo, principalmente em populações negras. A hipertensão arterial é uma das principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo. No Brasil, por ser mais frequente em populações afrodescendentes, destaca-se no contexto das doenças mais importantes por razões étnicas. Indivíduos que apresentam níveis de taxa de filtração glomerular menor que 60 ml ou anormalidades da estrutura e a função dos rins presentes por mais de 3 meses apresentam comprometimento da função renal sendo investigada a doença renal crônica. A justificativa. São escassos os estudos brasileiros que avaliam o consumo de sal na população geral. A excreção urinária de sódio 24 horas constitui a melhor maneira de avaliar o consumo deste mineral. A urina de 24 horas era amplamente considerada o método padrão ouro. O objetivo geral é determinar a excreção urinária de sódio em urina de 24 horas e correlacionar com os fatores associados a importadores de doença renal crônica não dialítica. Específicos. Descrever os valores médios de excreção urinária de sódio em urina de 24 horas na amostra estudada nos diferentes estágios da doença renal crônica. Caracterizar a amostra em estudos segundo variáveis sociodemográfica clínico-laboratorial. Identificar as variáveis que se associam com os fatores de risco para a excreção de sódio. É um estudo transversal analítico. Parte do projeto de excreção urinária de sódio e validação das aquações de Tanaki Kawasaki. São indivíduos acompanhados no ambulatório do Centro de Prevenção de Doenças Renais no estágio 1 ao estágio 3B da doença renal com idade igual ou superior a 18 anos. Coleta de dados. Esses indivíduos foram informados do objetivo do estudo, assinaram um termo de consentimento e responderam o questionário. A coleta foi feita por alunos e profissionais da saúde. Foi realizada análise descritiva para ilustrar a distribuição de frequência das variáveis. A normalidade das variáveis passaram por teste de Shapiro Wilk. Para verificar as variáveis que se correlacionaram com a excreção de sódio de 24 horas, foi utilizada a correlação de Pearson ou Espirma. O projeto é aprovado pelo Comitê de Ética. Resultados. Sobre as variáveis sociodemográficas, estilos de vida e clínico-laboratoriais, a média de idade foi de 51,1 mais ou menos 14 anos. Predominância do sexo feminino, escolaridade foi ensino fundamental e a renda familiar corresponde a menor que um salário mínimo. O uso de tabaco, 3,4%. O consumo de bebidas alcoólicas foram 26,7%. 45,7% fazem prática de atividade física. Hipertensos e diabéticos correspondem a 54,3% e 19,18% respectivamente. A maioria se encontra no estágio 1 da doença renal crônica. A distribuição da excreção urinária de sódio de 24 horas por estágio da DRC. A maior mediana encontra-se no estágio 2 e no estágio 1 da doença renal crônica. E não houve diferença estatisticamente significante. Para a correlação da excreção urinária de sódio de 24 horas com variáveis sociodemográficas, nutricionais e clínico-laboratoriais. Houve correlação positiva IMC e creatinina urinária. Correlação negativa, idade e colesterol total. Obesidade se constitui um fator de risco para o desenvolvimento da DRC. E a creatinina, apesar de não ser um dos marcadores mais sensíveis para o diagnóstico da DRC, ainda continua sendo muito utilizada na prática clínica da vida de seu baixo custo. Observou-se nessa população um elevado consumo de sódio acima do recomendado. A mensuração da excreção urinária de sódio, sobretudo em urina de 24 horas, deve ser incorporada à prática clínica na avaliação como medida de prevenção de doenças, sobretudo renal e cardiovasculares, nessa população que, sabidamente, já é mais predisposta a tais doenças. A mensuração da DRC.